Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre essa coisa linda aqui, um rato pelado, a petúnia, roda a vinheta Bom, antes do vídeo começar pessoal, eu peço pra que você deixe seu like, se inscreve aí, aperta o sininho se não o Youtube não manda todos os vídeos, eu tô avisando hein Então vamos lá, a petúnia já participou do canal inúmeras vezes, não é mesmo? Já gravamos vídeo até no Ibirapuera, tirando o medo das pessoas, gravamos vídeo no veterinário com o Dr. Alessandro lá Enfim, a petúnia já é um personagem carimbado aqui pra você que acompanha o canal do Bicho Paulistano porém eu nunca fiz um vídeo especificamente sobre ela Pois então, o momento chegou, vamos falar hoje sobre o Mercol, o Twister, a Ratazana, sem pelo, Hairless Você pode ter reparado aí que a petúnia, ela não tem um olhinho né, o direito aqui tá faltando Ela tomou uma mordida e aí precisou fazer uma enucleação, retirar o globo ocular inteiro Inclusive foi o Dr. Alessandro Bigeni lá da Exotic Pets que fez um abraço aí, meu querido Puff Mas esquece o olho, cara, é praticamente um cachorro, o cachorro tá ali latindo lá fora, mas aqui ela tá lembrando a minha mão, cara Tem como não amar um negócio? Não, parece um patê de presunto A petúnia, ela é uma ratazana, ou também conhecida pelos nomes comerciais de Mercol ou Twister Mas ela é um rato, uma ratazana mesmo, a espécie é o ratos norvégicos Tem muitos deles na rua, obviamente que ela, ela veio de um criadouro, então ela não tá sujeita às doenças do mesmo rato da rua Então ela não vai passar doença, ela não tá suja Muita gente pergunta, ah ela tá doente por causa do pelo né, ou já chegaram a perguntar se era um filhote né O filhote nasce pelado sim, ela não é um filhote, ela já tá aí com dois anos e meio Bom, a ratazana, Hairless, significa então sem pelo, sem cabelo né, como você pode ver aqui E isso é resultado de uma mutação genética O pai dela, se eu não me engano, era pelado e a mãe era peludinha, normal Só que aí ele passa alguns gêmeos que dão essa característica, ou melhor, que não dão a característica do pelo E aí o animal cresce e se desenvolve assim Esses animais Hairless, geralmente né, de todo tipo de animal, porquinho da índio skinny que eles chamam né Outros animais sem pelo, ouvi do próprio doutor Alessandro, tá aparecendo bastante no vídeo Ele falou que esses bichos eles costumam viver menos Dona Petunia aí até falou, nossa ela tá muito bem até pra um bicho peladinho Porque eles são mais sensíveis né Agora há pouco mesmo, por causa de uma caída de temperatura Ela apresentou aí problemas respiratórios Foi parar a doutora Alessandro e falou, caralho mano, vão pensar que eu tô fazendo propaganda pro cara né Não é possível Só porque você falou que assiste o decreto, é nóis E aí eu fiz inalação nela, então esses animais eles realmente são mais sensíveis É preciso aí ter alguns cuidados especiais E um outro cuidado especial que a gente pode ter com um rato, uma ratazana Hairless, deixa eu mostrar pra vocês aqui É a hidratação da pele E aí você me pergunta como é que a gente vai hidratar a pele de um rato Exatamente, temos aqui a... Exatamente, temos aqui azeite extra virgem Pois é, a gente veio aqui e agora vamos pesuntar Dona Petunia né Aí minha bonitora Bom, além dessa hidratação, que é bom a gente fazer de vez em quando Às vezes a própria pele do bicho, você vê que tá meio descascada e é bom fazer Também é muito importante proteger esses animais do frio Agora no inverno ela tem uma lâmpada ali de aquecimento que fica ligada ali 24 horas E também a gente não pode deixar esses animais com contato direto no sol né Afinal de contas eles não são tão diferentes de nós O pessoal olha pra ela e fala Nossa que nojo, não vou pegar nela, ela é muito estranha Aí eu falo meu, olha pro seu braço Você também não é pelado? É muita hipocrisia né meu É muita falta de contato com a natureza, não é Petunia? Por isso que a gente tenta levar esse contato por aí né minha princesinha? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Tentei fazer aí um vídeo rápido e bem geral Sobre essa criaturinha linda e especificamente sobre o padrão Headless né Que é o rato pelado, rato pelado Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar a sua curtida Inscreva-se no canal Assista os outros vídeos que a Petunia aparece Ela foi minha simpatia do Encontro de Roedores Pois é, dá uma olhada aí nos cards desse vídeo que eu vou botar aí, tá bom? Então a gente fica por aqui Eu quero mandar um salve a todos os ratos pelados do Brasil E a natureza E até o próximo vídeo Não é não minha fofura Tchau pessoal